Eu estava tocando no baile, chegou uma prenda linda e me puxada Era bonita de arrequear cabelo, e um xerubre toque cacetada Quando ela entrou até para o baile, as rapaziada ficaram lavando E o mulherinho todas cochechada, ou ela escutei os amigos falando Mas que baita prenda reparece o jeito, que mulher pra homem não votar defeito Mas que baita prenda reparece o jeito, que mulher pra homem não votar defeito Música